Ainda porque era pro meninão lá de Faginal do Paraná, é o contrário, agora a PWA olha como por ele buscando, buscando a gozeta lá embaixo, puxando e levando, é o contrário da PWA, que jogação, ele desceu, será que deu tempo não, Fernando, deu tempo? E deu os 8 segundos, Luciano, ele vai ser avaliado, 8 segundos é uma eternidade.